Vocês feirem, bienvenidos! Estou ansiosa para a nossa aula de conversação de hoje, servindo uma água aqui para a gente acompanhar e aguardando aí quem é o meu aluno, minha aluna, eu sei quem é, a Aline, que vai participar hoje da aula de conversação. Você que nunca assistiu uma live como essas ou nunca assistiu uma live minha, esta é uma aula de conversação que eu faço com os meus alunos, que eu chamo de ativadores e você vai ter a oportunidade de acompanhar esta aula. Deixa eu só ver o Instagram dela certinho. Se você está assistindo aqui e você sempre me acompanha, saiba que é hora de você colocar a sua hashtag VCA. Se você é meu aluno ou minha aluna do programa completo de francês ativo, coloque, por favor, hashtag ativador, ativadora e o número da sua turma. A Aline já pediu aqui, aceitando aqui a Aline. E vamos lá, que a gente tem bastante trabalho pela frente. É uma aula que dura 30 minutos. Estou vendo aqui... — Salut, Aline! — Salut! Como você vai? — Je vais très bien. Aline, só de passar para o francês e falar direitinho com você, deixa eu só avisar aqui as pessoas como funciona. Então, eu vou tirar, pessoal, os comentários, porque é uma aula de conversação e a sua oportunidade é ouvir a conversa com a Aline e treinar o seu francês. Então, eu vou fechar aqui já a área de comentários e eu abro novamente no final. Aline, como você vai? — Eu vou bem. Obrigada. — Aline, você é de qual grupo? — T14. — T14. — T14. Est-ce que tu as terminado o curso ou não? — Sim, sim. Est-ce que eu estou no curso 24, mas eu não terminarei ainda. — Eu não — Eu não tenho terminado. — Eu não tenho terminado. — Eu não tenho terminado. — Est-ce que, Aline, eu vejo que tu as o português na mão. Est-ce que tu peux colocar o português contra... apoiar contra uma tinta ou algo? Se é possível, se não é possível? — Sim. — Eu tentei de... Eu tentei de conectar meu computador, mas eu não me lembro não me lembro. — Le mot de passe. — Le mot de passe sur Instagram. — Tanto que isso não é possível. — 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 Eu não sei mesmo não, na verdade, se você pode fazer de um computador um live. Eu nunca fiz. Eu nunca pensado nisso. Talvez que isso é possível. — E Aline... — Eu acho que isso é possível. — Sim, talvez. — Você disse que você é do grupo 14 e você fez todos os cursos de conversas ou não? — Não, não ainda. Eu fiz uma aula para mim. — Uma aula para mim? — Eu não sei. — Sim, uma aula para mim ou duas aula para mim. — D'accord. — E eu preciso fazer uma aula perfeitação, mas... — Ah! — ... mas... Primeiro, eu preciso revisar todas as coisas porque isso é muito importante. Então, eu acho que precisa revisar. — D'accord. — Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que isso é muito conteúdo. — Você diz conteúdo em francês. Mas, em realidade, l'apprentissagem, é como uma spirala. Jamais, você vai ver outras coisas completamente diferentes. Em realidade, no programa de perfeitação, nós vemos as mesmas coisas, mas de uma maneira mais 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 profunda. Então, isso serve como uma revisão, justamente. D'accord? Isso serve como uma revisão e um aprofondimento de o que você já aprendeu e de o que você já aprendeu. Então, você não precisa saber, por coração, tudo o que você aprendeu no programa normal para entrar no programa de perfeitação. Você tem apenas precisão de falar como você está em frente a falar com eu. Então, eu já vejo que você é capaz de acompanhar o programa de perfeitação. E Aline, contem-me um pouco sobre você. Você vive em que cidade? Você faz o que de sua vida? Eu moro no Brasil com meu marido. Nós voltamos ao Brasil no ano passado, porque nós habitamos, nós habitamos no Canadá e na Irlanda também. Agora, eu trabalho no marketing, na Telefónica. E eu sou professora de inglês também. E ao Canadá, você habitou em uma cidade francophone ou anglophone? Anglophone. Em fato, é um mistério, porque há pessoas que falam em inglês também. E eu trabalho no Canadá. em inglês também. E aí, eu trabalho no Canadá. E eu trabalho no Canadá. E eu fiz um mistério. 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 E eu fiz um mistério no Canadá. Então, há alguém que fala francês lá-bas com mim. E você já falou um pouco ou não? Um mistério. Em fato, quando eu fui à Irlanda, eu habitava em Irlanda por 3 anos. Então, eu estudiai muito inglês. E eu pensei que eu preciso fazer algo diferente. Então, eu comecei a estudar francês. E eu estudiai francês à Belgique por 2 meses. E quando eu fui à Irlanda, eu encontrei com tudo no Facebook, no Instagram. E eu pensei que eu posso continuar meu francês aqui. Excelente! E tu habitas em São Paulo ou não? Sim, eu habito em São Paulo agora. D'accord. Em qual quartier tu habitas? Em Itaquera. Sim. Em Itaquera, Guaianazes, zona leste. Sim, zona leste. E o que você gosta de onde você habitas? Ou na cidade de São Paulo ou no seu quartier? Est-ce que tem um lugar que tu aimes especificamente? Eu pratico em São Paulo, eu gosto muito de Higienópolis, porque tem um parque, tem um café, tem um shopping, um centro comercial, e se eu puder escolher, eu puder habitar em Higienópolis, mas é muito chato, então eu habito aqui. E agora, eu não vou falar em Higienópolis, porque eu estou em Quintana, então eu trabalho em casa, eu estudo em casa. Você pode dizer que eu faço de télétravação, eu estudo em casa. Eu estudo em casa, eu faço de télétravação, então é muito novo para mim. Isso faz quanto tempo que você entrou no Brasil? Seis meses. Ah, você entrou no meio ambiente da pandemia, e você conseguiu um trabalho muito rápido, como assim? Sim, quatro meses antes. Quatro meses depois de chegar no Brasil? Então, isso faz dois meses que você trabalha? Sim, sim. E desde o início, você trabalha em télétravação? Sim, sim. É estranho, porque eu imagino, por exemplo, que é muito diferente da nossa equipe interna aqui, porque mesmo se, aqui, há muitos de pessoas que eu não conheço pessoalmente, muitos de pessoas que trabalham aqui e da minha equipe, de professores que eu nunca vi por causa da pandemia. Eu vi por câmera, eu falo com eles, mas nós somos uma pequena equipe. Então, você trabalha em uma grande empresa, como é que não conhece as pessoas que você trabalha? Sim, sim, é a mesma coisa que eu não conheço, eu não conheço nada, Nadine. Eu não conheço ninguém? Persona, eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Então, é muito diferente. Mas as pessoas são muito amáveis. Então, eu falo sobre Teams, em vídeo, mas não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Você é um pouco mais solitária? Sim, muito solitária, eu acho. Muito solitária. Aqui, na nossa equipe, nós temos vários grupos WhatsApp. WhatsApp, não, 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 Telegram. Então, nós temos um grupo de Telegram, apenas do support e eu. O support é um grupo Telegram sem Elisa também. Nós temos um grupo de toda a equipe. Nós temos um grupo com os professores. Nós temos um grupo com os professores do perfeito. O support é um grupo com os professores sem Elisa. Então, cada parte da nossa equipe tem um grupo com isso. Então, nós nos falamos muito todos os dias. Eu sei que a partir de 8 horas do dia até 10 horas do dia, há de mensagem do equipe durante todo o tempo. Mas em uma grande equipe, eu acho que o contato é mais frio, talvez. Então, você tem reuniões também, de tempo em tempo ou não? Sim, todos os dias, no dia e no dia. Ah, duas reuniões por dia? Duas reuniões por dia. E quanto tempo dura as reuniões? 30 minutos, às vezes. 30 minutos, no air. Então, é um reuniões para dizer, bom, hoje nós temos que fazer isso, 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 e a fim da jornada, bom, nós temos conseguido ou não temos conseguido. É um feedback? Sim, um feedback para toda a performance. Então, é muito diferente para mim, porque quando eu habitava no Brasil, 4 anos depois, antes, há 4 anos antes, eu trabalhava em Bradesco, então eu trabalhava só no bairro, e agora é muito diferente, é muito diferente. Eu não conheço meu bairro agora. Você não é jamais ali, é muito bizarro. E isso também, eu vi muita pesquisa, porque há um problema também. Normalmente, os gente não são preparados para trabalhar à casa. Então, nós estamos assis em des caixas que não são muito confortáveis, as tables não são adequadas, o computador é em uma altura que não deveria não estar. E nos bureaus, como é mais standard, os equipamentos são melhor preparados para trabalhar 8 horas por dia. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Uma chaiça. Uma chaiça. Porque é mais confortável. Sim. Mas eu penso que em mim, eu trabalho muito. E se eu ir ao bolo, eu trabalho mais menos. Eu trabalho menos no bolo. Ah, sim. Porquê você pensa isso? Eu não sei porquê. Eu penso porque porque meu chefe, meu chefe não está aqui. Então, eu penso que eu preciso de trabalhar mais mais eu penso que eu trabalho muito agora. E você gosta de trabalho? Sim. Sim. É formidável. Qu'est-ce que tu fais exactement? Eu estou em ménage. Em ménage de l'écran. Então, eu tenho perdão, tu és gérante? Gérante. Oui. D'accord. Aménage. Então, j'ai 200 clientes. Clientes? J'ai 200 clients. 200 clients. E eu cuido. Eu me preocupo de conta de fatura, de fatura, de internet, de tecnologia e todas as coisas para acompanhar. É muito trabalho. E você fala direcamente ao client ou não? Sim. falo direcamente ao client. Mas não são as pessoas, são as companhias. É para as empresas. As empresas, sim. É para as empresas, não é para as pessoas. As grandes empresas, como a vivenda do Camarão, ao Tibete, as grandes empresas. As grandes empresas, há o cloud, os serviços de tecnologia, e o need específico, o support. Então, eu me ocupava de apoio. Ok. E porquê você entrou no Brasil? Eu entrou no Brasil por causa da Covid. Por causa da Covid, porque o Canadá está fechando. E eu, talvez, comecei meu mestrado. Meu mestre. Meu mestre. Mas não é possível porque a escola está fechando. E a migração, e a migração, a diner. Négo. A nier. 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 A nier meu visa. Porque tudo está fechando. Isso não é possível. Então, eu estou voltando. E eu acho que é bom estar em casa comigo, com meus pais, médicos, porque... Mas você tem projetos, você pensa voltar ao Canadá ou não? Oui, eu penso, mas não é como um estudiante. Não 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 como um estudiante. E talvez ter um estudiante. Avoir um estudiante. Avoir um estudiante. Sim. Eu misturei inglês e francês todo o tempo. Não, tu parles muito bem. E diga-me, Aline, o teu marido, ele trabalha também já no Brasil ou não ainda? Sim, ele trabalha também já no Brasil. Ah, você trouxe que ele trabalha muito rápido? Sim. Graças a Deus. Heureusement, ele diz em francês. Heureusement, sim. Ele trabalha também. Ele trabalha no banco. Como você fala várias línguas, eu acho que isso te ajuda muito a encontrar um trabalho, não? Ah, sim. Mas eu não uso minha língua. Não, tu não usas? Minha língua. Eu não uso minha língua para o meu trabalho. No inglês, francês ou espanhol. Não, nada. E o que você... Sim, diga-me. Perdão, e isso é porque eu pensei a mudar meu trabalho, porque eu acho que é importante para mim, para praticar. E o module 23, eu adoro, porque tem os currículos. Você é a primeira pessoa, Aline, eu te juro. Eu acho que você é a primeira pessoa que me diz que eu adoro o module 23. Porque normalmente, as pessoas gostam do module 23. Não, não, eu adoro, porque eu acho que é importante. E eu me lembro do internet. Do internet, no internet. Sur internet, sim. No internet, em vacância, no Quebec. E eu preciso fazer um currículo. Um CV, sim. Um CV, em francês. E quando eu encontro o module 23, eu falo, meu Deus, isso é bom. Super, super. Sim, é excelente. E Aline, o que você gosta de fazer quando você não trabalha? Eu gosto de ler, eu gosto de fazer do esporte. Fazer do esporte e andar de bicicleta, montar meu... Fazer do vélo? Fazer do vélo, fazer do vélo, sim. Em fato, eu aprendi a fazer do vélo essa semana. Ah, você aprendi a fazer do vélo essa semana? Sim, sim. 30 anos. Sim, sim. 30 anos depois. Est-ce que você vai na pista de ciclo de São Paulo? Não, eu vou ao parque. Ao parque? Eu vou ao parque, sim. Sim, porque é muito perigoso, eu acho. Porque o tráfismo, o tráfismo, o tráfismo em São Paulo, não é bom. As pessoas não são polícias. Paulo achou um vélo há dois meses, uma semana, dois meses, eu não sei mais. E ele colocou uma pequena caixa para o Téo. Então, todos os matins, nós vamos fazer do vélo. Todos os matins. E há uma pista de ciclo 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 de É que eu estou fazendo um jeûne intermitente. Eu estou no regime. E eu não posso tomar meu pequeno-déjeuner até 10h, 10h30 do dia. Então, eu preparo o pequeno-déjeuner de Théo. E eu saíro e faz um pique-nique em uma cidade ou em um parque. E assim ele mangue, ele joga um pouco. E depois, ele começa a trabalhar. É uma novidade na minha vida. Mas, para mim, eu penso que no meu quartier, ele não tem um pique-déjeuner. Piste-cyclável, isso se chama. Ele não tem de pista-cyclável. Ele não tem de pista-cyclável. Então, eu vou ir ao parque. Ir ao parque. E que tipo de coisa você gosta de ler? Você disse que você gosta de ler também. Sim, eu gosto de ler romances, as biografias também. E eu gosto de ler também em inglês, em inglês, em francês também. Em inglês? Em inglês, em francês, sim. E em espanyol também. E agora, eu estou a ler Agatha Christie. Mas, em francês, eu ligo Le Petit Prince, e Le Petit Nicolas, e a sua pista de Le Petit Nicolas. E eu procuro Le Dame Rose, porque eu escuto... Oscar Le Dame Rose? Oscar Le Dame Rose, porque eu escuto seu audio ao Spotify. Mas, eu não encontro o livro. Mas, você pode encontrar... Nós colocamos o texto. Nós colocamos o texto no meu blog. Ah! Então, você pode encontrar todo o livro no meu blog. Ah, é bom. Obrigado. E aí, eu comprei um Kindle. Porque, oh, talvez eu possa encontrar Le Dame Rose, Oscar Le Dame Rose, aqui. Você não encontrou, Oscar Le Dame Rose? Não ainda, porque... Ele não chegou. Sim, sim. Eu acho que você vai encontrar. Eu acho que você vai encontrar. Sim. Super! Super, super! Aline, você coloca os comentários aqui. Tá me acontecendo isso. Toda vez que eu converso com um aluno, eu fico cada vez mais feliz. Porque é realmente muito, muito legal eu ver a evolução de vocês, vocês falando, sabe? E se sentindo tranquilos. Isso não quer dizer que vocês saibam todas as palavras, como eu sempre falo. Mas, isso quer dizer que você consegue se virar em qualquer situação. Então, realmente, queria te dar os parabéns, Aline. Por isso. Obrigada. E dá pra ver que você gosta de falar francês. gosta de falar idiomas. Então, queria realmente te dar os parabéns por isso. É óbvio que eu sempre tenho alguns apontamentos pra fazer. Mas, olha lá, a galera tá te mandando um monte de parabéns, de palminhas, de coração. A Aline arrasou. Ela arrasou demais, gente. Obrigada, gente. Leandro flautista. Deve ser algum amigo seu. É amigo seu? Que falou, que orgulho. Que demais, que demais. Não, a Aline arrasou aqui. Então, assim, dá pra ver que você é uma pessoa que fala inglês. Porque, de vez em quando, você traz o vocabulário do inglês pro francês. Então, isso, eu queria só te dizer que é uma coisa absolutamente normal. E sabe o que acontece? Mas, desculpa, quando eu estudo espanhol, eu só falo francês. Não é espanhol. É mesmo? Muito engraçado. Acontece, isso é normal. O que você precisa é ouvir mais e ler mais, né? Tipo, receber mais francês. E isso também é um pouco com o tempo. Tipo, não é de uma hora pra outra. Com o tempo, você consumindo mais francês, a gente vai falar assim, você vai começar a conseguir fazer mais facilmente a diferença. Mas, também, não é que você fala inglês sem perceber. Raramente acontece uma coisa assim. Então, o que eu achei muito legal é que você, às vezes, usa alguma palavra do inglês tentando falar ela em francês. É um processo, realmente, do cérebro buscar formas de falar as coisas. E dá pra todo mundo entender 100%, né? Do que você... Olha lá, a Gerdijana falou. Moleque, com seu perfil, acho que tu consegue pontuação pra ir pro Canadá. Com residência permanente direto, bora. A Jana, ela é ativadora também. E ela tá no processo migratório pro Canadá. Então, depois você conversa com ela dentro da comunidade dos alunos, que ela vai dar umas dicas. Tem vários alunos lá, mas ela tá bem orientada sobre isso. Então, vamos lá. Algumas coisinhas, assim. Eu queria que você revise a formação do passado no passé composé... Desculpa, da negação no passé composé. Que é uma coisa bem simples. Você rapidinho vai pegar. Mas é a ordem dos elementos. A gente fala... Je n'ai pas fini. É muito comum vocês quererem falar... Je n'ai pas fini. Não, peraí. Je n'ai pas fini. Alguma coisa assim. Eu esqueci agora como é que você falou. Je n'ai pas fini. Eu sempre faço isso, né? Je n'ai pas fini. Ah, exatamente. Então, je n'ai pas fini. Tem que lembrar que o verbo avoir aqui tem que aparecer antes do verbo, do par. Antes da parte do par, da negação. A diferença entre par e pour, porque você tava me falando por mês, e aí você falou pour moi, e é par moi, né? Então, também lembrar que três letras, três letras. Par é igual a pour. E pour, que tem quatro letras, é igual a para, que tem quatro letras. Ou então lembrar que é o oposto, né? O A vira O e o O vira A. Tipo, fica uma cruzadinha aí entre o francês e o português. Aí depois você aprendeu hoje a expressão je fée de bénévolat. Quando a gente faz... Je fée de bénévolat. É, je fée de bénévolat. Queria que você revise também, lá do começo do curso, e isso no perfeccional você consegue rever, as preposições e nomes de país. Por exemplo, j'habite en Irlande. J'habite en Irlande. E não à Irlande. Isso também é uma coisa comum. Muitas vezes, eu escuto os alunos falarem Ah, eu morei na Irlanda, né? A gente pensa em português, que tem o A, e usa o A. Mas em francês é en Irlande, porque começa com uma vogal. Je habite en Irlande. E o famoso, eu corrijo isso todos os dias, gente. Vocês vão me ver. Tipo, a terceira vez nessa semana que eu tô corrigindo, nas aulas de conversação. Je t'udie. Tem um I aí, nessa palavra em francês. É que nem em espanhol. Já que você tá estudando espanhol também. Em espanhol é estudiar. Não é estudar. É estudiar. Tem esse I. Em francês também tem esse I. Então, é preciso pronunciá-lo. Fica je t'udie. Je t'udie le français. Je t'udie l'anglais. Je t'udie l'espanhol. Outro erro comum é a diferença entre rien e personne. Rien significa nada. Person significa ninguém. Então, você queria me falar que você não conhece ninguém no trabalho. Je ne connais personne. Je ne connais personne. Aí, eu te ensinei o verbo nier. Trafic. Ferre de vélo, a gente só fez uma revisão. Une chaise, que você tinha esquecido. Eu vou deixar tudo isso anotado pra você depois. E aí, a última coisa é você também revisar o uso da expressão iliar. Iliar, você não precisa falar avant. Porque iliar já é antes. Então, quando eu falo iliar qu'à tron, não preciso falar iliar qu'à tron avant. Então, iliar já é antes. Então, iliar já é há quatro anos atrás. Não preciso falar há quatro anos antes. E é isso. De resto, c'est très bien. E eu fiquei realmente muito feliz de ver que você consegue também falar sobre a sua profissão. Falar sobre o que você gosta. Contar histórias do passado, do futuro. Fazer planos também em francês. Então, você está de parabéns. Com certeza, você vai muito longe. E eu acho que você está 100% pronta pra passar pro programa do Perfeccional Sem Problema Nenhum. Porque dentro do programa, essas coisas mesmo que eu estou anotando pra você, a gente volta a trabalhar. Ah, tá. Fiquei meio com medo. Falei, eu acho que eu não estou pronta. Preciso ser avançado ainda. Não, não. Você está assim. E mesmo as aulas de conversação, você já pode começar. Você está pegando em que nível? Intermediário. Dá pra você passar pro avançado. Porque é aquela história do alongamento que eu sempre falo pra vocês. Quando a gente alonga, a gente tem que fazer um pouquinho mais difícil do que a gente achava que era possível fazer. E é isso que vai fazer surtir efeito. Então, eu acredito que você consiga já participar de uma aula avançada. Então, nada de pegar. Reza suas aulas. Não é mais pra pegar no nível intermediário. Tá bom. Dacar? Dacar. Como foi pra você, Aline? Foi maravilhoso. Fiquei um pouco nervosa. Mas foi muito bom. Fiquei muito feliz. Às vezes me falam que vocês ficam nervosas e eu nem percebo que vocês ficam nervosas. Às vezes eu percebo. Mas você eu não percebi mesmo. É, porque você é uma pessoa muito tímida. Então, foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa assim, a live, sabe? Não, e os seus amigos estão todos te apoiando aqui. Então, eles vão todos depois te falar. Nossa, você está falando francês. Como assim? Pois é. Certeza. Certeza. Super, Aline. Você já... Realmente fique muito feliz hoje. Comemore. Porque você fez uma coisa muito legal mesmo hoje. E fora isso, está incentivando um monte de gente que está aqui. Então, parabéns. E te vejo no Perfeccion Mall, hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bisous. Tchau, tchau, Aline. Tchau, tchau. Que massa, gente. Eu tenho ficado muito feliz de fazer essas conversas com os meus alunos, com os ativadores. Para quem está perguntando quais os horários, né? Cada dia é um horário que depende um pouco da minha disponibilidade, da disponibilidade do ativador. Então, às vezes acontece às 9h47 da noite. Às vezes acontece às 11h15 da manhã. Amanhã e domingo não tem live, tá? Pessoal, então amanhã e domingo é dia de devorar aí os conteúdos que foram produzidos todos no meu canal, nos meus canais, durante a semana. E se preparar, porque segunda-feira vai rolar o Carna Francês e vai ser muito massa. Então, bravo, Aline. E fiquem ligados para receber a programação de semana que vem. Bisous. Tchau, tchau. Tchau.